Ele nasceu na cidade de Monte Alegre do Sul, aqui bem pertinho da gente, no Circuito das Águas Paulista. E vem se destacando no cenário musical e já compôs muita música boa, né Tiago? É isso aí, Vânia. Muito obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui com você mais uma vez. Gente, eu sempre gosto quando você está aqui, porque enche a casa de música, né? Eu falo que a caixa de ressonância dele é muito boa, né? Obrigado, obrigado. Canta um vozeirão, né? Bem bacana. Muito bom. Tem novidade? Tem sim. Esse ano faz 10 anos de carreira e aí pra comemorar esses 10 anos eu tive a honra de participar do DVD Blog Nejo. A gravação foi lá em Goiânia. Opa! Um DVD pra lançar novos artistas aí pro mercado. Um divisor de águas aí, já a agenda já começou a bombar mais. Tá tudo muito bom. E canta um pedacinho daquela música que você gravou. A música lá que eu gravei agora, minha nova música de trabalho, né? O nome dela é Ficando Sério com a Bebida. Eu tinha aposentado o copo, até distanciei do álcool, só pra ficar mais perto de você. Eu larguei até meu cigarro, na minha boca eram só teus lábios e aquele nosso amor gostoso. Só de lembrar eu já quero de novo. E você tá fazendo falta. E a saudade tá em alta. E o que eu bebi agora eu bebo em dobro. Não tava pronto pra te ver com outro. E você tá fazendo falta. E a saudade tá em alta. Enquanto você vai ficando com a minha vida. Eu vou ficando sério com a bebida. Fica não, Tiago. Não fica sério com a bebida. Não, rapaz. Sertanejo tem isso, né? Galera ficando sério com a bebida. São as dores de cotovelo da vida. Foi uma honra participar desse projeto aí. Blog Nejo, que é do meu amigo Marcão, o Blog Nejo. É um blog que tem tudo sobre o sertanejo. E me convidou. Foi uma honra muito grande mesmo. Blog Nejo Festival. Comemorado os 10 anos aí. E você quando começou, você começou com violão ou com viola? Você toca os dois, né Tiago? Toca os dois. Eu comecei com violão e... Mas uns dois anos aí eu comecei na viola. Me apaixonei pela viola. E é mais difícil, não tem mais cordas e tudo, né? É mais difícil. São 10 cordas, mas... É muito bacana que a gente canta daí as músicas raízes, né? Como a gente também é do sítio, né? Todo esse meio sertanejo, esse meio rural. Então é muito bacana poder cantar e tocar viola também. O pessoal de casa que está acompanhando o Tiago Costa nas redes sociais vai lembrar que a música que projetou ele é aquela música... Culpa da Lua. Culpa da Lua. Sai um pedacinho para matar a saudade aí? Primeira música de trabalho. Vamos lá. Noite de lua cheia que tudo aconteceu Os seus olhos castanhos iluminando os meus Os planetas do sistema deixaram de girar O sol e as estrelas pararam de brilhar Tudo foi tão perfeito como nunca se viu O universo inteiro naquela hora sorriu Depois de tanto amor o dia amanheceu Eu acordei de um sonho, você desapareceu Foi tudo culpa da Lua Eu me apaixonar Ó Lua mensageira Me diz onde ela está Naquela noite de Lua Você desapareceu A noite sem a Lua Igual você sem eu Foi tudo culpa da Lua Eu me apaixonar Ó Lua mensageira Me diz onde ela está Naquela noite de Lua Você desapareceu A noite sem a Lua Igual você sem eu Ai, parabéns Adoro a sua voz, menino Que delícia, viu? Obrigado, Vânia É isso aí, Tiago Ó, parabéns Sucesso, viu? Obrigado, Vânia Que Deus abençoe na carreira aí Obrigado Eu que agradeço de estar aqui no seu programa mais uma vez Imagina, é uma delícia te receber Venha quando quiser, viu? Obrigado Que o Brasil te descubra, menino Você é muito bom Amém Obrigado Obrigado